Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comitê de Educação, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Sr. Ministro, eu queria felicita-lo por ter irritado o PSD quando falou na ação social e no reforço das verbas para a ação social. Demonstra bem que o PSD é hoje o partido mais radical deste Parlamento, até o CDS hoje conseguiu ser um partido mais moderado nesta discussão política que hoje aqui fizemos. Mas também quero felicita-lo Sr. Ministro por ter colocado na agenda do Governo as questões que têm a ver com o ensino politécnico. Eu fiz a minha formação inicial no ensino politécnico, fui docente do ensino politécnico e acho que é muito importante que nós façamos uma reintrodução das questões que dizem respeito à formação no politécnico na agenda política. Quer no que diz respeito à ligação dos politécnicos com as empresas, quer na preparação daquilo que é uma mão de obra cada vez mais qualificada que nós necessitamos para promovermos uma melhor integração do país no contexto europeu. Mas Sr. Ministro, duas notas só, porque eu não quero alongar-me muito e a Sra. Presidente me retirará a palavra. A primeira nota é para lhe dizer que esta sua vinda demonstrou que o Comissário Moedas, que tem a responsabilidade na União Europeia de ter também as questões da inovação e da ciência, andou longe do debate político. Ou seja, sendo ele responsável por 77 mil milhões de euros do Horizonte 2020 e dizendo que Portugal deve fazer um esforço no sentido de gastar mais do que gastou nos anos anteriores, de 522 milhões, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quais são as suas opções e do Governo relativamente à excelência científica, à liderança industrial e também aos desígnios societais que estão agregados ao Horizonte 2020. E por último, Sr. Ministro, nós temos uma responsabilidade na região norte de sustentarmos aquilo que são as três universidades do norte, o Porto, Braga e Vila Real. Sendo que Vila Real tem um problema acrescido relacionado com o interior. Eu gostaria que o Sr. Ministro se ativesse nos desígnios deste desafio da região norte. Muito obrigado.